Isso é que era bom Só queria passar todo dia na cama Fazendo amor dentro de uma cabana Eu queria dizer-te que tu eres minha E poder disfrutar-te de noite e de dia Não posso esquecer a primeira vez Toca no teu corpo que tão bem Deus fez Agora que fazes o que te convém Para ti já está tudo bem Isso é que era bom Isso é que era bom Mamita tu tienes el gran defecto Te gusta mandar y mandar Mira te voy a ser directo Tu a mi no me vas controlar Tu estás buena, tu cintura quema No eres fácil, tu eres la candela Rompiendo cadera Tu te crees hatrín de telenovela De mi te quiero bien distante Tenerte cerca a mi me hace mucho mal Tu solo quieres controlarme Y a mi no me controla ni mi mamá E se que era bom 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 Shake it, twerk it Shake it, twerk it If you're ready or not Time to get down and shake that bottom Like tomorrow never come Ready or not Lift your leg up and run that run that run that run If you're ready or not Time to get down and shake that bottom Like tomorrow never come Ready or not Lift your leg up and run that run that run that run Lift your leg up, strike to the beat Everybody jump up and then see Lay the dress up tight so you need Just come closer, give it to me, give it to me BATMAN TOA ISA E FILE COME HOME EARLY WISE MAN TOA ISA E FILE BLY LIKE BIRDLY WITH USE YOU AND ME I DRIVE AROUND THE WORLDLY WATCH THE BOY AND ME WITH THE GIRLY IT'S THE WAY YOU TURN ME ON I GOT TO MOVE WITH YOU I'M FEELING THIS ECSTASY